O asfalto tá tão quente que nem o quero-quero consegue ficar apoiado nas duas patas. É dançando de um lado para o outro para não se queimar. Sofre o passarinho e o motorista também, que precisa enfrentar o calorão das ruas. Tomando muita água gelada, tá difícil, não tá? Mas eu vou falar uma coisa contigo, não tem outro jeito, tem que trabalhar, né? Nos momentos de sol a pino, parece até que o asfalto está derretendo. Marco Antônio trabalha pilotando a moto. O desafio é terminar o expediente sem estar completamente queimado. Eu tô até usando aqui uma camisa de protetor solar, porque não tá dando não, meu amigo, pra trabalhar de varia de sol. Inclusive, eu tava até pensando em passar em uma farmácia e comprar um protetor para as mãos e para o pescoço, que ficou sem proteção. De acordo com a meteorologia, a temperatura máxima em Goiânia não iria passar dos 36 graus. Mas a sensação térmica é muito maior. Então, entrar no carro que tá estacionado na rua é um desafio. Bastam alguns minutos pro carro virar praticamente uma estufa. A gente sente aquele calor saindo do lado de dentro. Inclusive, neste momento, a temperatura dentro do carro é de 44 graus. E essa onda de calor permanece, né? Vamos colocar aí até o final de semana, com temperaturas bastante elevadas. E vai adentrar um pouco também na próxima semana. Então, esperem aí por altas temperaturas que podem chegar na casa dos 42 graus em algumas regiões do estado. Mas por que a sensação de calor é maior que a temperatura de verdade? Isso se dá por quê? Durante o dia, nós estamos com o céu simplesmente sem nuvens e o sol está incidindo diretamente sobre os objetos. Prédios, asfalto, concreto. E com isso, aquecendo e ao mesmo tempo esses objetos estão liberando calor. A noite piora mais um pouco. Porque já não tendo a presença do sol, os objetos começam a liberar calor, porque a atmosfera já está esfriando. E nós temos dentro da nossa residência aquele efeito de sauna ou de forno realmente. É nesses dias de calor intenso que o motorista dá mais valor nas sombras da cidade. O ar-condicionado sempre ligado no máximo é um item indispensável. Quem não tem, substitui pelo similar oferecido pela própria natureza. Ligar o ar-condicionado, que é baixar os vidros e ir embora. A estratégia é rápido e mandar melhor.